Exceto que o príncipe é gentil, gentil e tem medo dela. Ele não quer se casar com Ranca, ele não quer ser rei de jeito nenhum. E é sua irmã, a princesa perversamente inteligente e irritantemente bonita Aramis, que parece ser a verdadeira ameaça. Deu Anzu e Barney tem um senso complicado de moralidade em seu centro, algo que eu gostei. Existem vários grupos de pessoas fazendo coisas terríveis no livro, mas eles estão fazendo essas coisas porque acreditam que é para um bem maior ou porque tem medo de ameaças reais às suas vidas. O texto mostra porque os humanos da cidade, os diferentes grupos de bruxas, a realeza e as mãos de Solomé estão fazendo as escolhas que estão fazendo. Frequentemente essas escolhas são violentas e moralmente questionáveis, mas as diferentes facções geralmente pensam que são as melhores escolhas a serem feitas nas circunstâncias. Vou começar esta resenha dizendo que minha opinião sobre este livro é a opinião de um leitor. Eu sou um autor e a negro e deficiente que não se sente confortável em postar isso da minha conta de autor, dada a forma como outros autores do BIPOC foram assediados pelas primeiras resenhas deste livro. Antes de abordar o conteúdo real da história, quero ser franco. Pelo que posso dizer, a controvérsia gerada online não é baseada em nada, liderada em grande parte por contas anônimas ou pessoas conhecidas por tentar construir plataformas por grifting fora da cultura e indignação. Eu estava me perguntando por que quase um mês depois, as únicas resenhas que estavam sendo divulgadas como evidência de que este livro era algum tipo de apito para cães da supremacia branca não tinham nenhuma evidência textual ou uma única linha fora do contexto. A própria realeza negra, os irmãos Sunha, Galen e Arames, estão na verdade muito menos no controle da situação no país do que Ranca. O personagem principal, é levado a acreditar a princípio. Eles são adolescentes cujos pais morreram e não têm poder para promulgar muitas políticas. Na verdade, Galen, que está prestes a ascender ao trono, é um príncipe de bom coração que não quer ser governante. O fato de as pessoas ao seu redor estarem tentando protegê-lo dos conflitos no país corroeu ainda mais seu controle sobre a situação política. Soiler, um dos personagens principais que traiu os gêmeos e causou essa erosão do poder é branco. Isso lembra o que pode acontecer quando os políticos negros ganham poder e se veem incapazes de mudar as coisas por causa do estabelecimento branco ao seu redor. Mas quando as bruxas começam a aparecer mortas, assassinadas por uma misteriosa praga mágica, Arames faz uma oferta a Ranca. Ajude-a a desenvolver uma cura e, em troca, ela ajudará Ranca a aprender a conter sua magia mortal. À medida que o golpe se aproxima e a praga se espalha, Ranca é forçada a questionar tudo que pensava saber sobre seu poder, seu passado e por quem ela deveria lutar. Em breve, ela terá que decidir entre o coven que a criou e a princesa que vê além do monstro que eles a moldaram para ser.